Olá, em nome da Associação Paulista de Criadores de Suínos e da Bolsa de Comercialização de Suínos do Estado de São Paulo, anunciamos o resultado da Bolsa do dia de hoje. Lembrando, conforme o slide, nós trabalhamos até hoje em R$ 131,97, num montante de 28.932 suínos. O peso médio dos animais foi de 111,430 kg. Para efeito de Bolsa de hoje, preço R$ 130,00, uma queda de R$ 6,00 em relação à Bolsa da semana passada, sinalizando uma queda de 4,41%. O abatido registrado no mercado paulista foi um preço médio até então de R$ 10,20 o preço da carcaça. Segundo o mercado, a tendência é atingir abaixo de R$ 10,00 o preço do abatido para a próxima semana. Enfim, o histórico em janeiro se repete. Lembrando que o R$ 130,00 contra o preço do milho de R$ 69,30, nós já temos uma relação de troca. Uma rouba suína compra hoje apenas 1,86 sacas de milho de 60 kg. Lembrando sempre que o ideal é acima de 2. Em nome da Associação Paulista de Criadores Suínos, uma boa tarde a todos. E aí E aí